Essa informação é pra você motociclista, pra você motociclista, então presta atenção pra não ficar tomando multa o tempo todo aí e tá reclamando, dizendo que o sistema só quer dinheiro. Eu acredito que não, o sistema coloca a lei, se você transgredir essas leis, você vai ser punido sim, porque lei é pra ser cumprida. Então presta atenção, tem motociclista que pula o canteiro central, desce da motocicleta e pula canteiro central, desce da motocicleta, anda na contramão, desce da motocicleta e avança sinal vermelho. Todas essas infrações que eu falei aqui, mesmo ele empurrando a motocicleta, ele toma multa como se tivesse montado. O que que fala o anexo 1 ali? Que o ciclista desmontado, ele é um pedestre, mas o motociclista desmontado, ele continua sendo motociclista como se tivesse montado. Então não transgreda as leis, eu vou descer da moto aqui e vou pegar essa contramão aqui, achando que não vai ter multa, vai ter sim, certeza. E todos os meus alunos que tem uma aula comigo, na aula teórica, eu falo com ele, que assim como o examinador chama ele no dia do exame, ele tem que fazer esse procedimento aqui. A moto vai estar em um local distante do nome início, chamou o nome dele, ele vai botar o capacete, jugular e viseira e empurrar a moto. Se ele empurrar a moto no cotovelo ou sem o capacete, ele vai ser eliminado, porque o sistema fala que o motociclista desmontado, ele continua sendo motociclista como se tivesse montado. Eu sabia que você não sabia disso, tenho certeza que algum de vocês aí não sabia dessa informação. Então não deixe, não cai nessa pegadinha de você empurrar a moto, andar na contramão, canteiro central e avançar sinal vermelho, porque você está empurrando e você acha que desmontado, a moto desligada não vai atrelar multa para você, vai atrelar sim. Então fiquem ligados aí. E tenho certeza que depois que você soube dessa informação, vai saber dessa informação, certeza você não vai transgredir de jeito nenhum. O indivíduo, quando ele tem uma informação, a visão fica periférica e não tubular. Agora, se você transgredir, mesmo você ter assistido esse vídeo, aí meu irmão, não tem jeito com você não. Tem que ficar igual um burro brabo, pagando em PVA junto com multas atreladas, porque você não foi capaz de pegar essa informação e colocar na prática. Se inscreva no canal e compartilha para nossos amigos motociclistas aí, que não se está tomando multa aí o tempo todo, olé. Cuidado, viu? Não desmontem na moto achando que é o bambambam, que é o bonitão das galáxias, não. Então, se você toma multa sim, compartilha e se inscreve no canal se não for inscrito. Vamos lá, rapaz!